Pode vir para a Alta Vista Veículos, você escolhe o seu carro, depois conversa aqui com a Lizzie L e ela vai fazer uma negociação de acordo com o seu orçamento e as suas necessidades, é isso? O importante é que aqui na Alta Vista Veículos você encontre o melhor negócio do mercado de automóveis. Dá uma olhada nesse carrão e vai ser seu. É um Fit único dono, 2010, maravilhoso, completíssimo. Uma entrada, 739 mensais, mas não para por aí, acessa o site, tem muito mais. A Alta Vista Veículos.com.br são mais de quantas opções? Mais de 200 oportunidades em estoque para você escolher. Dá uma olhada nesse outro carrão, é um C4, único dono também, 2010, top de linha, uma entrada, 799 mensais. E para fechar, custo-benefício excelente, Uno 2011, Economy Way, zero de entrada, 499 mensais. Condições inacreditáveis, você só encontra aqui, Alta Vista Veículos. É só correr para cá e aproveitar, não perde mais tempo. Vem, vem para cá. Vem, vem. Vem, vem.